E aí manos, beleza? Bom, estamos aqui com mais um videozinho manos e dessa vez eu vou fazer aqui, falar um pouco sobre o novo carro que eu comprei, que eu falei no último vídeo lá que eu ia fazer o vídeo ainda, então eu estou fazendo o vídeo agora falando um pouco sobre o carro chamado Droid, eu vou estar mostrando ele aí na, ele deve estar aparecendo em um Apache Sky já, na gameplay de fundo, mas é o seguinte, eu vou estar falando um pouco sobre ele hoje e vamos que vamos com o vídeo de hoje. E bom galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês que eu vou dar uma paradinha de tubulir por umas duas semanas ou três, e vou dar uma paradinha de duas semanas ou três talvez, e não vou estar jogando, não vou estar treinando, não vou estar jogando, vou estar fazendo outros tipos de vídeo aqui para o canal, etc, vai ser o tipo de jogo, etc também. E esse negócio de torneio também eu percebi que não tinha muita gente interessada em participar, sendo que tinha muita gente no comentário do YouTube lá, falando que quer participar e tal, e no final do Twitter e tal, para querer participar. Então eu vou deixar esse torneio um pouquinho de lado, vou adiar, aí depois eu volto com ele e tal, aí já vai estar tudo top, beleza? Bom, então, eu vou falando já também que você quer participar, é só você ir lá e me seguir aqui quando eu voltar a jogar, eu vou estar fazendo de novo o torneio. E, bom, vamos que vamos para o vídeo de hoje, né, que vai estar muito melhor, mano. Bom, galera, é o seguinte, a gente vai começar esse carro aqui, que se chama Droid, muito bonitinho, mano, muito bonitinho, ela aí, é tudo no amarelo aí, mano, e também tá com a customização nova aí, que eu fiz, né, que você acha que você não vira, né, porque eu nunca gravei com esse carro, mas é o seguinte, é, bom, vamos começar primeiro, com a primeira parte, que é o levantamento do carro, mano. O levantamento do carro, ele é um pouco meio estranho, comparando com outros carros, tipo o Space Walker, o Speedback, o Brute Force, o Desert Fox, porque ele meio que joga a bola lá pra frente mesmo, é literalmente isso. Dificilmente ele joga a bola pra cima, tipo o Desert Fox, ele tem essa especialidade, que você ficar muito perto da bola, o Desert Fox, é, vai jogar a bola pra cima mesmo, na horizontal, não, na vertical, eu acho. É um dos dois aí, mais ou menos. E já esse carro aí não, ele vai jogar a bola pra frente mesmo, na diagonal, e esse é uma das boas partes do freestyle, do aéreo, que é essa parte do levantamento. Então, ele é um bom carro pra levantar, às vezes, em determinada ocasião, porque a frente dele é muito pequenininha, e às vezes eu erro a bola por causa disso, e acabo me confundindo. Porque eu tô mais acostumado a levantar com o Speedback, que a frente dele é um pouco maior, e por aí vai. Bom, galera, a parte também do controle do carro, tipo, ele é leve, ele tem um bom controle até, só que é meio estranho pra mim ainda no começo. Comecei a jogar, comprei, acho que foi antes de ontem, mais ou menos, dia 19, por aí, eu comprei esse carro e tô aí jogando com ele, dando a treinada e tal, e é o seguinte, É, ele é meio estranho, assim, de vez em quando, na parte do iDrag, porque ele é um pouco mais pequenininho, mais compacto, e a frente dele também é um pouco estranha, porque ele é muito, é, muito, como eu posso dizer, Ela é muito esticada pro tamanho dele, mais ou menos, isso me confunde também, e acaba me deixando meio confuso pro cara da frente dele, mano. É literalmente isso, a frente dele a influencia muito pra mim, mano, a frente dos carros. Bom, galera, também tem a parte do, do freestyle, mano, que eu falei no vídeo passado, eu falei lá que esse carro vai ser um bom, coisa pro freestyle, e é certo, mano, ele é leve, ele é bom pra dar uns piruetas no alto aí, mano, mais ou menos, e vai ser, vai ser bom pro freestyle. E também tem a parte do controle da bola no chão, mano, esse carro é um bom carro, controla a bola no chão muito bem, é, ele faz um, mano, se tem nem noção, Ele faz um giro com a bola, carregando a bola, assim, muito estranho, mano, e qualquer um pode passar reto com o cara disso. E acho que é só isso mesmo. Ah, e também tem a parte mais importante do carro, a velocidade. Esse carro é o mais lento que tem no jogo, mano, com certeza, não tem nenhuma dúvida, é um dos carros mais devagar que tem nesse jogo. É, porque, pode ter certeza que um dos carros mais devagar que você tem no seu jogo, é, de graça mesmo, assim, que você já tem no seu jogo, você iniciando, é, iniciando o tubo ligue e tal, é o brute force. Pode ter certeza que esse carro aqui é muito mais lento. Então, é, no chão, ele é um pouquinho, ele é bom pra controlar a bola no chão, mas ao mesmo tempo é lento e pode acontecer de que os carros chegarem em você, assim, mais rápido. Então, é uma das, é uma das partes ruins dele também, e esse carro é muito devagar, mano. Bom, então é tudo isso, eu vou poder falar sobre esse carro, mano. É, espero que vocês tenham curtido. É, como eu falei no começo do vídeo, eu vou dar uma parada no tubo ligue por uma, uma semana, duas, três, não sei quantas. Então, não vai ter vídeo no canal do tubo ligue por essas semanas, e vou estar fazendo outro tipo de vídeo. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, galera. Até as próximas e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho